Malta do Aço, pois é, amanhã dia 19, tudo a postos para mais um gestor, eu é Experience Day, organizado pela CRM, e vocês já sabem como é que vai ser. Vai ser 10 de manhã, sempre para dar lume. Mas, desta vez, vamos fazer diferente. Eu recebo muitas mensagens de malta a querer andar comigo, a querer proporcionar experiências a alguém para andar comigo. Malta, isso nem sempre é possível, e depois, para fazer uns, tenho que fazer outros, e não vou conseguir comprometer com todos, porque um canal já assim, com esta dimensão, com quase 30 mil subscritores, vocês não têm a ideia da quantidade de pessoas que me pedem, ou para fazer uma surpresa, ou amigo, ou namorado, ou se pode andar ele e outro amigo, pá, pedem-me bastante. Como tal, eu sempre fiz esse tipo de conteúdo no Estoril, vocês acompanharam o ano de 2009 todo, sempre andei com muitos subscritores, aliás, foi em todos os Track Days, eu tive o gosto de proporcionar essa experiência a subscritores, outras a amigos meus, outras ao patrocinador, outras a quem apoia, tentei fazer ali uma perninha em cada, de maneira a deixar toda a gente feliz. Mas, para este Track Day, para amanhã, dia 19, vou fazer de diferente. Eu já falei com o meu patrocinador, com o Carlos da CP Automotive, e com os outros restantes que me apoiam, já os meti todos no canto deles. Vá, agora ficam aí todos quietinhos, que este dia vai ser só para os subscritores. Malta, amanhã, quem quiser andar comigo no autódromo, quem quiser ter uma experiência em pista, eu lembrando, eu não sou nenhum piloto, nem sou dos melhores gais a andar lá, nem sou o pior gaj a andar lá. Estou assim, ali, a meitarela, um bocado mais para baixo, mas já acho que vos consigo proporcionar um dia porreiro a andar uma voltinha ali em pista. Quem já andou comigo gostou e eu acho que vocês vão gostar. O que é que vocês precisam de fazer? Não, não têm que comprar t-shirts do canal, não têm que comprar portas-chaves, não têm que comprar suéte, não têm que comprar nada, nada. Só o que vocês têm que fazer é aparecer na box onde a gente está, na box da CP Automotive, levar um capacete e esperar. Esperar porquê? Porque eu não vou conseguir marcar contigo, 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 quem tu és o primeiro, o segundo e o terceiro, não. Pá, vocês vão chegando lá, lá no dia, pá, a gente somos todos adultos, vamos nos tentar organizar da melhor maneira para andarmos em pista. Se houver muita gente, possivelmente nem daremos uma volta completa. Eu saio da box, dou a volta à pista e entro e pego outra pessoa. Peço-vos que vocês todos levem um capacete, porque eu não tenho capacete para toda a gente e também não acho que seja muito higiênico todos usarem o mesmo capacete, certo? Portanto, peçam-lhe a um amigo, a um pai ou um tio que anda de moto, levem um capacete de preferência aberto para a gente conseguir registrar as vossas impressões. Vai ser um dia que, eu digo já, que não vou andar nos limites do carro, até porque a gente, como vocês sabem, vamos fazer outra mecânica para 2020 e, pá, não vale a pena estar a massacrar. O dia também, acredito que não esteja com muito sol, a pista deve estar molhada, mas, para mim, ainda melhor e, para vocês, se calhar, também melhor. Porque eu adoro andar no estoril à chuva e, à chuva, a gente tem sempre aquele slide rabidela que cria sempre aquela emoção. Pá, eu acho que é muito fixe. Não dão chuva, dão um dia bom, pela meteorologia, dá bom tempo, mas, se tiveres feio, também não é por aí que a gente não vai fazer. Por isso, malta, se queres ter a tua experiência em pista no estoril, não tens que fazer nada, só tens que aparecer lá de manhã, em princípio, oito e tal, nove horas, já lá devo estar, até antes, para fazer o briefing. Não sei se vou fazer o briefing no sábado à noite ou à tarde, se no domingo de manhã. Mas eu estou lá o dia inteiro, em princípio, se o decorrer como planeado. Malta, por isso, apareçam, se quiserem andar lá, apareçam, levem capacete, partilhem este vídeo com o malta caixa, que vocês achem que queira andar lá e que já vos falou nisso. E a gente lá organizamos todos, não sei se o meu amigo Gil vai, se o Gil for, os ilegais para organizar ali um sistema de prioridades, quem chegou primeiro, quem falou primeiro. Lembrando, comentem só o que é que acham desta iniciativa na descrição, mas não comentem, ah, vou ser o primeiro e tal. Não, não interessa, é quem chegar lá, com o capacete, a gente vai e tenta fazer a melhor maneira. Tá malta, já sabem, dia 19, domingo, estoril, queres andar no cup, aparece e traz capacete, que eu te garanto, vais dar gás, vais, vais. Tchau, tchau, tchau.